Chega pra cá pra dançar forró, a partir de agora é pra valer, viu? Brancinho mandou avisar que pode chamar, então chega pra cá, a partir de agora, forró, com a menina suada! me descebava, me descebava em No! por tua tos e a presença no senso expedição por sua tos e o meu enxumeja, não esqueçam que passou e por prima hora cais asptimada e comu de joie cansaiois, para Baxme Steam E deixou-te amar, e deixou-te sentir Desta vez, eu se dernassi Vamos fazer glândia E te acreditou então aí E tu me chamou E te acreditou então, é que eu estava fazendo E eu, 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 eu... E eu... E eu, 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 eu... E eu, 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 eu... E eu, 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 eu... E eu, 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 eu... E eu, eu, eu , eu, 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 eu... Que eu, 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 eu... ...e sei que a garota... de exigida muito lá Poço A CIDADE NO BRASIL 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 E deixa eu pedir a mim, e essa minha seré, e nem te abra a alma E deixa eu chamar a alma, venha o seu fim de luz E essa minha, eu te amo sim, e deixa eu ver E deixa eu chamar a alma, venha o seu fim de luz E deixa eu chamar a alma, venha o seu fim de luz